A Comissão Anticorrupção vai analisar o relatório do Programa Sexta Básica da RUAC. O Comissário da Comissão Anticorrupção, Sérgio Ornai, confirma que identifica a finança para a distribuição de IHAN na comunidade de Sira. E atuação, que identifica a companhia distributora de IHAN no dia que está em US$1,50 para cada família e o município de Ikiçá, Bobonaro, Manatuto, Noermeira. A implementação das IHAN na comunidade de IHAN no dia que está em US$1,50 para cada família e o município de IHAN.